E a Via Dutra, uma das mais importantes rodovias do país, que liga os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, se transformou em rota desses traficantes, traficantes de armas, drogas. No caso mais recente, o passageiro de um ônibus foi baleado numa troca de tiros. O ônibus não chegou ao destino. Anderson da Cruz, de 44 anos, não chegou em casa. Ele era um dos passageiros do coletivo assaltado da rodovia Presidente Dutra. A Polícia Rodoviária Federal cercou ônibus e trocou tiros com criminosos. Um ladrão também morreu no tiroteio e outro acabou preso. Uma rodovia que movimenta bilhões de reais virou rota para a ação de criminosos. Assim é a Via Dutra. Os mais de 400 quilômetros que ligam o Rio de Janeiro a São Paulo são marcados por uma rotina de medo e muitos prejuízos. Além de assaltos e roubos de cargas, a rodovia é a principal entrada de drogas e armas que abastecem a guerra nos morros cariocas. O grande desafio da Polícia Rodoviária Federal é a Dutra. Não só pela questão dos criminosos, mas por ser a principal via expressa do país. Ela liga as duas maiores metrópoles nacionais e o fluxo econômico é muito grande e o fluxo populacional também. É no meio desse intenso movimento que criminosos tentam transportar armas e drogas despercebidos. Numa outra blitz da Polícia Rodoviária em Queluz, São Paulo, um carro tentou fugir do cerco policial e houve perseguição por 40 quilômetros. Os bandidos abandonaram o veículo em Resende, no sul do Rio, e fugiram. Na caçamba da caminhonete foram encontrados uma tonelada de maconha e cinco fuzis de uso do exército. O que a Polícia Rodoviária faz é aumentar o policiamento, aumentar a fiscalização. Alguns investimentos em inteligência, mapeando as rotas e os principais horários utilizados pelos criminosos. E aí E aí